Então, essa é a aula de topografia, a segunda aula à distância. Nosso assunto hoje não foi dado antes. Não sei se vocês perceberam, mas eu condensei as duas minhas aulas que eu dei para vocês na aula passada, em menos tempo. Então, talvez essa seja uma das vantagens do ensino à distância, você consegue fazer aulas mais curtas e ainda assim vencer um conteúdo maior. Hoje a nossa é equivalente à terceira aula do semestre, terceiro assunto, e a gente vai falar de erros na topografia, mas não só na topografia, vamos falar de erros de um modo geral, e vocês vão entender o motivo dessa aula já já. Bem, vamos falar inicialmente do conceito de erro e incerteza. Bem, na topografia e na engenharia, de modo geral, o erro é o resultado de uma subtração. Então, se eu fizer uma determinada medida, uma medição, medir qualquer grandeza, em topografia, mais especificamente, ângulos e distâncias, e eu subtrair dessa grandeza um valor real, verdadeiro, que eu conheço, aí eu estou na presença do erro. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa saber o valor verdadeiro de uma grandeza. Se a gente não conhece o valor verdadeiro de uma grandeza, aí eu vou já já falar para vocês o que é que a gente faz. Agora, a incerteza... Ok, eu medi uma determinada grandeza e comprei com o valor verdadeiro, o valor real, o valor que ele deveria ter. E descobri o erro. Como é que eu posso saber... Como é que eu posso ter um indicador de qualidade da medição que eu fiz? Não posso, se eu tiver medido apenas uma vez. E aí, a gente lança a mão da estatística e mede mais de uma vez. Mede algumas vezes. E para cada vez que a gente medir, a gente vai encontrar um erro. Depois, eu posso tratar estatisticamente esse erro e eu vou ter como um parâmetro de incerteza o desvio padrão. Que nada mais é do que usar medidas de dispersão da estatística para avaliar a qualidade de uma medida. Então, o erro é a diferença entre o que eu medi e o que eu deveria ter medido. E a incerteza é quão afastadas estão essas medidas repetidas que eu fiz do valor que eu deveria ter. Ok? Então, esses são conceitos que vocês têm que ficar. A gente vai falar de alguns conceitos nesse momento para que vocês consigam entender o restante da nossa proposição aqui. Bem, vamos falar agora de outros dois conceitos que são importantes. Que é o conceito de exatidão e o conceito de precisão. Bem, o conceito de exatidão e o conceito de precisão podem ser melhor compreendidos se a gente fizer uma exemplificação como essa que eu estou mostrando para vocês na tela aí. E essa exemplificação tem a ver com o fato de que... Imaginem só um jogo de dado que todo mundo já teve em casa, ou o irmão já teve, ou já viu. E um jogo de dado nada mais é do que um alvo, com círculos concêntricos, cujo objetivo é acertar o mais próximo possível do centro, mas me conformo acertando dentro do círculo central. E quanto mais distante eu estiver do círculo central, menor vai ser a minha pontuação e mais longe do valor objetivo eu vou estar. Ok, vamos então para o primeiro jogador. O primeiro jogador é esse aqui. Ele jogou três vezes. Aqui está uma resposta segundo o YouTube. Não quero a resposta mesmo, mas o YouTube... Não sei como tirar isso. O atirador, então, fez três lançamentos. Notem que um dos lançamentos caiu no objetivo dele, atingiu o valor que ele queria, que é o círculo central. E outros dois caíram fora do círculo central. E há uma certa distância, um afastamento entre os três dardos que ele jogou. O segundo jogador também lançou três dardos. Os três dardos não atingiram o objetivo dele, o valor central, do círculo central. Mas todos caíram muito próximos uns dos outros. O terceiro jogador, então, é esse aqui. Ele jogou três dardos também. E os três dardos dele atingiram o círculo central e muito próximo do centro do círculo central. Vem o quarto jogador, que certamente tinha uma deficiência visual, estava sem óculos ou tinha bebido na noite anterior ao lançamento dos dardos. Estava sem muito reflexo. E atingiu o alvo. Nenhuma vez foi atingido o objetivo dele, que era o centro. Todos estão muito afastados e tem um que está quase caindo fora do alvo aqui. Bem, como é que a gente pode relacionar esses jogadores com o conceito de exatidão e conceito de precisão? Bem, o conceito de exatidão, também chamado por alguns autores de acurácia, ele tem a ver com a comparação do valor verdadeiro ou do valor real com o valor, com as observações que eu fiz. Vamos comparar então para nós aqui o valor verdadeiro, o valor real, é o valor do círculo central. É a observação que cai no círculo central. Então vamos ver o primeiro jogador. Ele atinge, uma vez ele consegue medir, uma das observações dele está no valor que ele queria e duas estão fora e as duas que estão fora estão distantes dessa outra. Então o que dá para dizer sobre esse jogador aqui é que ele é um jogador exato, porque se eu comparar uma das suas medidas com o valor alvo dele, com o valor objetivo dele, com o valor verdadeiro dele, ela vai estar dentro do valor, ele atingiu o objetivo dele. Mas as outras duas medidas não só não atingiram, como estão distantes entre si, o que significa que ele é um jogador exato, acurado, mas não é um jogador preciso. Por que não é um jogador preciso, professor? Porque o conceito de exatidão tem a ver com o afastamento das observações umas das outras, ou seja, tem a ver com o valor médio. O valor médio então seria um valor aqui. Então ele jogou uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui. Como o valor médio está aqui, eu tenho uma distância razoável entre esse valor médio e cada uma das observações. Notem que agora dá para a gente compreender o conceito de exatidão e o conceito de precisão. O conceito de exatidão, ou de acurácia, que é a mesma coisa, repito, tem a ver com a comparação de cada medida com o valor verdadeiro ou o valor real de uma grandeza. Agora, o conceito de precisão tem a ver com a comparação de cada uma medida, cada uma das observações, com o valor médio dessas observações. Ok? Vamos ao segundo jogador. O segundo jogador não atingiu nenhuma vez o valor verdadeiro, que é o centro. Então ele não pode ser considerado um jogador exato. Mas ele atingiu todas as vezes um valor muito próximo um dos outros. Ou seja, se eu achar o valor médio de cada uma posição desses alvos, ele vai estar muito próximo de todos os três. O que significa que ele é um jogador muito preciso. Porque quando eu comparar cada uma das medidas com cada uma das observações, com o valor médio delas, ela vai estar muito perto. Então não tem um afastamento grande. Ele é um jogador preciso, mas não é um jogador exato. O terceiro jogador, o contrário dos outros dois, ele é um jogador, pode-se dizer que ele é um jogador exato e preciso. Porque as três medidas dele atingiram o valor verdadeiro, o valor alvo dele. E as três medidas estão muito próximas umas das outras. Então ele é um jogador tanto exato quanto preciso. Porque além de ele ter atingido o valor verdadeiro, as medidas todas estão muito próximas umas das outras. Quando eu fizer a média e comparar com elas, ela vai ser muito precisa. O afastamento vai estar pequeno. Agora o coitado do jogador 4 tem que procurar um médico, tem que procurar o AA, porque ele não está conseguindo nem ser preciso, nem ser exato. Mas só não tem jeito para a morte e para o Covid, por enquanto. O resto, não dando jeito. Tem um outro conceito que é importante que vocês entendam, que é o conceito de resolução. A resolução, então, tem a ver não com a precisão e não com a exatidão, mas tem a ver com a menor dimensão quantificável de uma grandeza. Em topografia, a gente usa como grandezas mensuráveis com frequência, grandezas lineares, através de medições de distâncias, e grandezas angulares, através da medição de ângulos. Digo, então, que a gente pode ter uma resolução linear, por exemplo, deste diastímetro, desta trena que está aqui. A menor divisão onde eu posso ler desta trena, destas medidas lineares, é de 1 milímetro. Então, eu digo que a resolução linear desta trena é de 1 milímetro. Ok? Ao passo que aqui embaixo eu tenho uma parte de um transferidor, é um círculo dividido em 360 partes, e cada uma destas partes menores é um grau. Depois alguém de vocês tem que me dizer como é que eu faço para calar o Google no meu telefone. Então, eu posso dizer que a resolução angular deste transferidor, que é um equipamento de medição angular, é 1 grau. Então, recapitulando. Exatidão tem a ver com o afastamento das minhas observações em relação ao valor verdadeiro desta grandeza. Precisão tem a ver com o afastamento das minhas medidas em relação ao valor médio dessas observações. E resolução tem a ver com a menor dimensão que eu consigo medir em um determinado equipamento, que pode ser uma resolução linear ou pode ser uma resolução angular. Fechado? Então, esse é o conceito que tem que ficar para vocês. Bem, aí aparecem duas perguntas. Há pessoas que se consideram perfeitas, que não erram nunca, que estão sempre certas e o mundo está errado. Este é um equívoco comum até na nossa sociedade, mas eu lhes digo, lhes garanto e lhes provo que todo mundo erra. Onde erra? Onde é que a gente mais erra? A gente erra em tudo que a gente faz. Mas calma, não se desesperem ainda. Professor, mas quando é que a gente erra? Sempre. Professor, o senhor está dizendo que a gente erra sempre em tudo que a gente faz. Mas só eu que sou aluno, se eu não erra não, erro também. E o Papa, erra também. E o Presidente, iiii, esse aqui erra mesmo. Bem, vamos aí a um aluno que não foi aluno da professora Áurea, de cálculo. E foi passado para ele uma equação simples de trigonometria, que ele tinha que resolver encontrar o valor da equação dada essa equação. Bem, este aluno tirou zero em cálculo. Ele não sabia nada de trigonometria, mas ele tinha um outro dom. E é por isso que eu disse para vocês não se desesperarem. Porque a gente é cheio de possibilidades e as nossas possibilidades são muitas e nem sempre a matemática é uma delas. Tomara que para nós que vamos ser engenheiros e engenheiras, essa não seja uma dificuldade muito grande. Porque o fundamento básico da engenharia é a matemática, a física, a química, a estatística. São assuntos e ciências correlacionadas com mensuração e quantificação. Bem, notem aí o que é que ele fez. Ele não sabia nada de trigonometria, mas ele achou um jeito de cortar as coisas e descobriu que S e X significa 6 em inglês. E ele encontrou um valor ótimo para a equação. Bem, tomara que vocês saibam um pouco mais de trigonometria do que este aluno. Bem, este é um erro grande. E eu disse a vocês que a gente erra tudo que a gente faz e erra sempre. Se a gente erra em tudo que a gente faz e a gente erra sempre e todo mundo erra, fica uma pergunta. E agora, o que é que eu faço? Se tudo que eu faço está errado, se tudo que eu digo está errado, se tudo que eu penso está errado, se tudo que eu mensuro está errado, o que é que eu posso fazer? Bem, uma das coisas importantes que a maturidade traz para a gente, que vocês ainda vão precisar viver um pouco mais para conseguir, é a aceitação. Agora, não entendam a aceitação como acomodação ou comodismo. Aceitar aquilo que a gente não pode mudar, e a gente não pode mudar o fato de que tudo que a gente vai fazer guarda uma certa proporção de erro, é sinal de sabedoria e não de acomodação. A segunda coisa é o seguinte, vocês não se considerem loucos, vocês não são loucos, e não se considerem burros, porque é normal e é esperado que todas as coisas que a gente mede guardem, guardem algum erro. A terceira coisa é seja paciente. Eu sei que a juventude traz uma certa dose de imediatismo e de urgência grande. Tomara que essa pandemia, pelo menos, tenha trazido como ponto positivo fazer com que a gente seja um pouco mais paciente com a gente mesmo, com o outro, com a vida, com as coisas. Sobretudo porque não é só o que você que erra, o outro também erra. Então, eu, você, o outro, todo mundo erra. Então, a gente tem que ser um pouco mais paciente, um pouco mais generoso com os erros dos outros, não só com os nossos. Não sei se vocês conhecem o termo leniência, mas leniência é uma certa passividade em relação, uma certa passar a mão na cabeça, pegar menos pesado com os nossos erros. A gente, com frequência, avalia a gente muito bem e pega mais leve com a gente mesmo e avalia o outro muito mal e pega muito mais pesado quando o outro faz coisas iguais a gente. Então, procurem se policiar nisso, sejam um pouco mais imparciais. Agora, se eu erro o tempo todo e se vou errar em tudo o que faço, como é que eu resolvo isso? Bem, o importante aí é não querer ser perfeito, ter consciência do que vai fazer cometer erros. Então, o importante aí é conseguir saber quantificar e qualificar o tamanho do erro que foi cometido. Se eu conseguir saber onde eu errei, quanto eu errei, eu posso saber, eu posso tentar corrigir esse erro. Na nossa vida pessoal, a gente pode, no dia a dia, no contato com o outro, o outro pode ser o namorado, a namorada, a esposa, o marido, a noiva, o noivo, a mãe, o pai, o irmão, os amigos. A gente pode tentar pedir desculpa, que tal pedir perdão? Olha aí, coisa bacana. Também não é uma coisa muito fácil, porque se já não é fácil a gente reconhecer que errou, imagine só pedir perdão por uma coisa que a gente tem certeza de que errou. E aí, só socializa a sua consciência, que você já sabe que errou mesmo, e pede desculpa. E tenta fazer diferente da próxima vez, porque, para mim, o conceito de burrice é esse que está aí. Burrice não é falta de conhecimento, burrice não é ignorar uma determinada coisa, burrice não é não ter titulações acadêmicas, burrice é errar sempre igual, toda vez que a gente se depara com uma determinada situação. Então, tentem errar diferente, descubram o erro que cometeram, tentem minimizar o impacto desse erro, e da próxima vez que vocês vão errar novamente, e eu vou errar novamente, tentem só cometer um erro diferente. E com esses erros diferentes, vocês vão aprendendo, e aí cada vez a gente aprende mais com os nossos erros. E com os erros dos outros também, vocês vão ver, isso daqui a pouco. Agora eu vou passar para uma sessão da aula que eu chamo de conselhos nada a ver, elas vão aparecer em algumas aulas, às vezes elas estão explícitas, como estão aqui, ela é um slide da aula, às vezes elas estão implícitas só naquilo que eu digo. Mas, por conta do que a gente acabou de ver aqui, o conceito de erro, e o fato de que a gente erra sempre, o tempo todo, eu vou dar aqui três conselhos dessa aula nada a ver para vocês. O primeiro é que usem com muito cuidado duas palavras. A palavra sempre, que aparece aí com alguns sinônimos, e a palavra nunca. Essas duas palavras devem ser usadas com muita parcimônia, que é o sinônimo de cuidado, com muito milíngre, para que a gente não fique meio ridículo. Vocês são jovens, mas vocês já passaram da fase da infância e da adolescência. O que significa que essas palavras, que cairiam bem, seriam até apropriadas, e ocorrem com frequência na boca de crianças e adolescentes, não vão ficar mais tão bonitas assim nas nossas bocas. Então, aquele negócio de, mãe, a senhora sempre me prende em casa, eu nunca posso dormir na casa do meu amigo, eu nunca posso ir em uma festa sozinha, eu não posso fumar, nunca deixa eu fazer uma tatuagem, colocar um piercing, sei lá, qual é a maluquice que vocês querem fazer ainda na adolescência. Mas, os pais estão ali para dar um certo limite e fazer não, às vezes, é muito pedagógico. Então, parem de reclamar. Não é sempre que as coisas acontecem, algumas vezes elas acontecem, outras não. Não é nunca que as coisas acontecem, às vezes acontecem, outras não. Então, parem de dizer essas coisas, porque fica muito ridículo na boca de engenheiros e engenheiras. Depois, a segunda coisa que eu vou dizer é para vocês não se vitimizarem. Esse negócio de ficar reclamando o tempo todo, chorando o tempo todo, serve para aquela hiena, o óleo daquele desenho. As coisas vão acontecer. A gente é, de fato, o que a gente é e o que a gente consegue ter. Obviamente, é fruto da condição social, familiar, do contexto em que a gente nasceu e que a gente vive. Esse país é um país extremamente injusto, sobretudo com a população negra e pobre. Alguns excluídos, gays, LGBTQs, indígenas. Os diferentes. Os diferentes sempre são tratados e são excluídos. Mas, socialmente, os pobres e os negros, até por uma condição de, sei lá, preconceito, desigualdade históricas, eles têm menos oportunidades. Mas, ter menos oportunidades não significa que vocês não terão. Vocês terão oportunidades, assim como eu tive. E aproveitem, estejam preparados, sejam responsáveis, sejam sujeitos da história de vocês. Mas, se preparem, porque quando há pouca oportunidade aparecer, vocês têm que aproveitá-la. E o terceiro é a constatação de que a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, porque tudo nesse país é muito difícil. E só repetindo aí da questão das desigualdades. Bem, saindo dos conselhos de nada a ver, vamos voltar para a nossa aula de erros. E vamos falar, então, dos tipos de erros que a gente encontra na topografia e na mensuração. Bem, o fato de medir, mensurar, que a gente é obrigado e que a gente usa com frequência, é o verbo que a gente mais usa na topografia, nos dá uma concepção diferente de outras coisas. Medir, basicamente, é comparar. Então, eu vou comparar um tamanho com outro, um ângulo com outro, alguma referência que eu tenho para poder aferir a qualidade de uma observação. Nesse sentido, essa comparação, ela vai detectar três tipos de erros nas medidas que eu fizer, comparados com o valor, ou com o valor verdadeiro, valor real, ou com o valor médio dessas observações. E esses erros dentro da topografia e da mensuração, eles são classificados em três tipos. Os erros grosseiros, os sistemáticos e os acidentais. E eu vou falar agora de cada um deles. Notem aí esta bela topógrafa. Jovem, bonita, como todas vocês. E os rapazes aí, não tão jovens e não tão bonitos quanto todos vocês. Mas foi esses feios aí que eu arranjei aqui na internet. É rapidamente só para exemplificar. Imagina, então, que esta topógrafa tem como auxiliar, segurando uma baliza e segurando uma trena para fazer medição para ela, um desses três rapazes aqui. Que são considerados os caras mais bonitos do mundo por algum site que eu peguei aí. E só fiz clicar e colocar aqui. Ok. E aí você, aluna de topografia que está fazendo uma medição, vai fazer uma medição e tem, sei lá, o Brad Pitt segurando uma baliza para você. Você está tão atordoada com a beleza do rapaz, que ao invés de medir e anotar corretamente o ângulo, você mede corretamente e anota erradamente. Esse foi um erro grosseiro. Eu já coloquei exemplos do contrário aqui. Tinha um topógrafo olhando aqui para várias peldades femininas, mas eu percebi que eu estava sendo meio machista de usar o tempo todo topógrafos olhando para belezas femininas e resolvi colocar uma topógrafa olhando para a beleza masculina para ser um pouco mais igual. E aí vocês imaginem, então, o que é um erro grosseiro. Um erro grosseiro, ele pode ser chamado também de falta ou de desatenção e ele é culpa da pessoa que está medindo. Quase sempre a culpa de ter cometido um erro grosseiro é culpa do operador, no caso, nossa bela topógrafa que está aqui. O fato dela ter desviado a atenção dela para um outro aspecto, que era a beleza do auxiliar de topografia, ao invés de prestar atenção apenas nas medições que ela estava fazendo, tirou a atenção dela. Então, falta de atenção, desatenção do operador, não ter treinado, não saber usar o equipamento adequadamente. Esses são erros grosseiros. Geralmente, esses erros grosseiros são identificados por características que eles têm, que os valores são muito diferentes do que deveria dar. Então, eu li um ângulo ali de 30 graus e na hora de anotar, ao invés de anotar 3, 0, eu anotei 0, 3. Ou seja, eu tenho 20 e 7 graus de diferença entre o que eu deveria ter e o que eu, de fato, anotei. Essa é uma diferença que, assim que ela deixar de ser hipnotizada pelo rapazinho aqui, ela vai notar. Então, esse é um erro grosseiro porque ele difere em uma quantidade muito, às vezes para mais, às vezes para menos, mas muito grande daquilo que deveria ter. E o bom senso, obviamente, vai fazer ela perceber como é esse erro grosseiro. Existem também os erros sistemáticos. Os erros sistemáticos, diferente dos erros grosseiros, que geralmente são culpa do operador, os erros sistemáticos geralmente são culpa do equipamento. Agora, o equipamento não tem vida, não tem vida própria, pelo menos. O equipamento é seu, é da empresa, e o equipamento tem que ser aferido, limpo, retificado, cuidado. Se o equipamento for feito tudo isso, o equipamento ou o acessório que você vai utilizar para medir vai estar adequado para a medição. E você pode comparar, para poder ratificá-lo, retificá-lo, corrigi-lo, aferi-lo, você pode comparar as medidas que ele está tomando, quer seja um medidor de distância ou um medidor de ângulos, com outros equipamentos. E aí você vai perceber que ele tem um erro sistemático. Por exemplo, imaginem, sei quem é o bombado da turma aí, não sei, não deu tempo de eu conhecer vocês mais de perto, mas imaginem você aí, que é o bombado de academia, e que depois, nessa época de pandemia, começou a levantar sofá, a irmã, o irmão, a mesa em casa, para poder manter os músculos, e você vai esticar uma trena. As nossas trenas, que são de astímites para fazer medição direta, geralmente são de fibra de vidro. Elas têm, a fibra de vidro é o material que é utilizado, porém, tem baixa capacidade de dilatação linear, ou seja, ele estica pouco. Esticar pouco, embora tenha uma certa resistência, não significa que não estica nada. E aí você, ao invés de usar os seus músculos só na academia, você resolve usar os seus músculos também no esticamento da trena. E você vai puxar tanto, que ela vai deformar e depois vai romper. O que significa que no laboratório, quando vocês forem para a prática, vocês vão ver isso, a gente tem várias trenas quebradas. Estão quebradas porque a gente usou uma força excessiva para fazer a medição, o esticamento da trena. Mas antes dela quebrar, ela deformou. Então, ela deforma um milímetro, dois milímetros, três milímetros, e aí quando ela não aguenta mais, ela quebra. Mas ela vai ficar lá ainda com uma trena antes de quebrar, e vão ser tomadas várias medidas sobre ela, com aquela deformação permanente. Então, toda vez que eu medir, ao invés de ter 20 metros, eu vou ter 20 metros e 5 milímetros. Toda vez que eu medir três treinadas, eu vou ter 60 metros e 15 milímetros. Esses 5 milímetros a mais em cada treinada de 20 metros é o meu erro sistemático. E o erro sistemático tem como característica ele apresentar sempre o mesmo valor e o mesmo sinal. Ele sempre é para mais e sempre é para menos. Por exemplo, eu tenho um teodolito, ou uma estação total, que eu, ao transportar para o campo, bati, derrubei, fiz alguma coisa. Ah, derrubou, mas não quebrou nada. Não quebrou, mas ela deixou de ser ratificada. A posição do limbo dela, que faz medição angular, agora não está mais correta. A ortogonalidade entre o eixo principal e o eixo secundário deixou de acontecer. O que faz com que, quando você for ler um ângulo, você vai ter 25 segundos a mais. E o próximo ângulo de novo, e o próximo ângulo de novo, e o próximo ângulo de novo. O erro é sempre igual, do mesmo tamanho e na mesma direção. Isso é um erro sistemático, característica de erros de equipamentos. Como é que eu resolvo? Consertando o equipamento, retificando o equipamento, aferindo periodicamente o equipamento, eu diminuo os erros sistemáticos. Prestando atenção e sabendo utilizar o equipamento, eu diminuo os erros grosseiros. Agora tem outro tipo de erro, que são os erros acidentais, e que são ditos que a ciência apenas se conforma com eles, porque ele tem causas diversas, que agem simultaneamente, e sobre as quais a gente não tem controle. Ou seja, não adianta eu consertar o equipamento, não adianta eu ser um expert naquele equipamento que eu estou utilizando, não adianta eu prestar toda a atenção do mundo, não adianta o equipamento estar aferido, retificado, novo, vindo do laboratório, de fábrica, que ainda vão acontecer erros. Esses erros são chamados de erros acidentais, e a única coisa que a gente pode fazer com eles, é criar alguma fé, orar, rezar para Deus, para Buda, para Maomé, para o universo, para a natureza, pedir que o universo conspire a nosso favor, para que os erros acidentais sejam os menores possíveis. Aliás, esses erros acidentais aqui, são os malditos responsáveis, por tudo que a gente faz, estar eivado de alguma intensidade de erros. Ok? Professor, se eu podia dar um exemplo de um erro acidental, só porque a gente não entendeu muito bem, a gente entendeu que a gente não pode controlar, mas a gente não sabe muito bem. Bem, esses erros, às vezes, eles podem ter valores positivos, às vezes podem ter valores negativos, às vezes podem ser pequenos, às vezes podem ser muito grandes, mesmo para equipamentos retificados, mesmo para operadores muito experientes e atenciosos. E eu vou citar agora para vocês um exemplo, que eu sempre uso para vocês olharem os erros acidentais. Os erros acidentais, geralmente, têm a ver com erros da influência do meio ambiente, do ambiente externo, nas medições que a gente está tomando. Imaginem que vocês têm uma estação total, e que essa estação total, que usa normalmente um distanciômetro eletrônico, as medidas de distância são feitas eletronicamente. Então, você tem uma estação total aqui, e bem aqui você tem um prisma. A estação total vai emitir um sinal eletromagnético, que vai ser recebido por esse prisma octogonal, que é um espelho, e devolvido para ela. Bem aqui eu tenho um processador, que vai captar a informação que foi lá e voltou, e vai calcular essa distância. Ok. Onde foi que o sinal, que é a onda eletromagnética, que foi emitida pela estação total, viajou? No nosso meio ambiente, na nossa atmosfera, no espaço aqui. O que é que tem aqui? Aqui tem uma composição de gases, tem oxigênio, eventualmente, tem muito CO2, tem vapor d'água, tem metano, tem hidrogênio, tem ozônio, tem um monte de coisas aqui. Bem, os gases são fluidos, então o espaço não é vácuo. Ele não está viajando no vácuo, ele está viajando em uma composição de fluidos. E dependendo da concentração desses fluidos, ele vai viajar mais rápido, ou mais devagar. E isso vai alterar a distância, que vai ser medida em função do tempo. porque ele usa a equação de velocidade, espaço sobre tempo, para determinar essa distância. E aí eu posso pensar, então, que agentes externos, como a temperatura, a pressão atmosférica, a pressão atmosférica e a umidade relativa, influenciando esse conjunto de gases, podem fazer com que a velocidade de propagação dessa onda se altere. E isso muda muita coisa. E isso é uma coisa que vocês não podem controlar. Então, esse é um tipo de erros acidentais. Quando vocês tiverem experiência na prática, vocês vão perceber... Meu telefone fica falando comigo o tempo todo, e eu tenho que ficar mexendo nele. Vocês vão perceber que... isso influencia nas medições de distorções totais. Vamos lá. E aí a mensuração, então, a estatística, a física, inventaram uma teoria para a gente poder quantificar, qualificar os erros que a gente comete na hora que faz medições. E essa teoria chama teoria dos erros. E aí a gente fica... dá uma respirada aí, né? Dá um ufa. Porque a responsabilidade da teoria dos erros, então, é usar um conjunto de ferramental que vem da estatística, e a gente vai já ver isso, para estabelecer o valor mais plausível, aceitável de uma determinada grandeza, dado que a gente fez um conjunto de medidas. Bem, a teoria dos erros não vai encontrar o valor verdadeiro, o valor certo, o valor real de uma grandeza. Ela vai encontrar o valor dentro do conjunto de medidas que a gente fez, aceitável, tranquilizador, plausível, mais confortável para aquele conjunto de grandezas. Ok? Então, é isso que a teoria dos erros faz. Voltando à questão de qualificar os erros, mais dentro da parte técnica e menos da parte qualitativa, mais dentro da parte quantitativa, a gente tem que compreender duas coisas. A regra geral é que a gente não encontra erros verdadeiros, como aqueles que a gente comparou lá na frente. Por quê? Porque dentro da engenharia e dentro da topografia, isso vale para a engenharia inteira e dentro da topografia toda, é que a gente não conhece o valor real de uma grandeza. Não sabendo qual é o valor verdadeiro de uma grandeza, a gente não pode encontrar o erro verdadeiro. Porque o erro verdadeiro é a comparação das medidas que a gente tomou com o valor real e com o valor verdadeiro. Se a gente não sabe qual ele é, a gente não pode encontrar. Mas a gente pode encontrar algo que a gente chama de erro aparente, ou resíduo, ou desvio aparente, que é a comparação dos valores medidos com o valor médio das observações. Agora, para encontrar um valor médio, eu tenho que ter medido algumas vezes, e isso me dá a possibilidade de calcular a média. E com a média, subtraindo cada observação do valor médio, eu encontro o erro aparente, o desvio ou o resíduo aparente. Então, na regra geral, aqui na topografia, a gente não vai usar o erro verdadeiro. O que a gente vai usar é o erro aparente, o resíduo ou o desvio. Bem, para que isso aconteça, para eu achar um valor médio, eu tenho que medir uma observação mais de uma vez. Então, L1 é uma observação, L2 a segunda observação, L3 até que eu li em observações de uma mesma grandeza. Medir uma distância uma vez, duas, três, quatro, cinco, N. Quando eu dividir isso pelo número de observações feitas, eu vou encontrar o valor médio para essas observações. Essa é a medida de dispersão mais simples que existe na face da Terra, que a gente vê mesmo antes de trabalhar com estatística, porque ela é mais intuitiva de todas as medidas de dispersão. Bem, e os erros aparentes, então, ou os desvios, ou os resíduos, serão a subtração da média das observações, subtraída da primeira observação, eu acho o primeiro resíduo. A média menos a segunda observação, eu acho o segundo. O enésimo resíduo vai ser a média das observações menos a enésima observação que eu fiz. Ok? O que é que isso é importante? Eu tenho que descrever para vocês algumas coisas que vocês já viram, e eu vou passar muito rápido nela, e a primeira delas foi o erro e foi a média, mas eu vou conceituar para vocês aqui outras medidas de dispersão e outros indicadores, porque a gente vai qualificar o erro que a gente comete, já que tudo isso é estatística. Então, eu acho que nesse momento, pedi licença para vocês, para eu tomar água aqui, no meu copinho, gordo, eu tomo muita água. senão daqui a pouco eu não consigo mais falar. E uma delas é o erro médio-aritmético. Imagino que nessa hora, todo mundo está morrendo de saudade do professor Anuel Mendonça, do professor Felipe Loureiro, do professor Carlos Estevam, sei lá quem foi o professor de estatística, de probabilidade estatística de vocês, mas tem tudo a ver com o assunto deles. Aqui a gente está fazendo uma certa mistura, está promovendo uma certa promiscuidade aqui entre topografia e probabilidade estatística, mas a vida é assim, aceita. Vamos lá. Então, o erro médio-aritmético, identificado aqui pelo E0, ele vai ser a somatória dos desvios, dos resíduos ou dos erros aparentes, dividido pelo número de observações. Esse é um conceito que tem que ficar. Aí, tendo esses conceitos em mente, a teoria dos erros aplica um método que é chamado método dos mínimos quadrados, que, como o próprio nome diz, significa que eu vou tentar, através desse método, minimizar o quadrado dos resíduos ou dos desvios ou dos erros aparentes das observações que eu tive, para poder apresentar um valor médio para essas observações, um valor mais aceitável, um valor mais plausível para essas observações, e também para quantificar a incerteza dessas observações. Ou seja, eu medi uma coisa, isso aqui tem 20 centímetros, mais ou menos 1 centímetro. Ou seja, eu sei, não conheço o meu valor verdadeiro, mas, do ponto de vista de incerteza, todas as medidas que eu fiz têm, em média, este valor, e todas as medidas, as observações que eu fiz deste valor, não estão distantes deste valor médio, mais de 1 centímetro ou menos de 1 centímetro. E isso é a incerteza que está associada a esse valor. E o que o método dos mínimos quadrados tenta fazer é minimizar o quadrado desses desvios, desses erros. Então, o valor mais plausível para uma determinada grandeza vai ser calculado em função, eu calculo a média aritmética para uma determinada grandeza, com essa média aritmética, eu calculo os desvios, eu somo os desvios quadráticos de todas as observações, divido pelo número de observações menos 1 e tiro a raiz quadrada. Esse é o erro médio quadrático de uma observação. O erro médio quadrático da média aritmética é o erro médio quadrático de uma observação, só que multiplicado pelo número de vezes que eu observei. Então, vai ser igual à equação anterior, só que no denominador aparece o número de vezes que eu observei. Então, a somatória dos desvios quadráticos dividido pelo número de observações que multiplica o número de observações menos 1, raiz quadrada, mais ou menos, é a incerteza da minha observação. E esse vai ser o indicador que nós vamos utilizar para quantificar a incerteza das observações que a gente tiver. O erro médio quadrático da média aritmética. Não esqueçam esse valor, ele vai aparecer na vida de vocês algumas vezes ainda, não só agora aqui na teoria, mas na prática também, quando vocês estiverem observando. Aí fica uma pergunta. Ok, eu tenho que medir algumas vezes, as midas têm que ter uma superabundância, mas quantas vezes eu vou medir? Eu vou medir quantas vezes a norma orientar. E aí aparece a norma brasileira de topografia, que é a 13.143, e ela diz o seguinte. Ela se baseou para dizer quantas vezes a gente, qual era o número mínimo de medições que a gente tinha que fazer em medições topográficas, baseado nessa curva, que é uma curva assintótica, que não toca nunca o eixo das abscissas, ou seja, eu nunca zero o valor das ordenadas, porque a curva nunca toca o eixo das abscissas. Ela vai quase que paralela. Então, eu começo, aqui nas ordenadas, eu tenho os erros, nas abscissas, eu tenho o número de vezes que eu observei, o número de medidas. Então, notem que com apenas uma observação, o meu erro ainda é um erro muito grande. Quando eu faço duas observações, o meu erro cai pela metade. Quando eu faço três observações, o erro já cai para menos de um terço. Mas quando eu faço quatro, cinco, seis observações, o erro se mantém mais ou menos o mesmo. O que significa que, a partir da terceira observação, da quarta observação, eu não tenho uma redução na quantidade do erro que eu cometo. Então, seria a perda de tempo eu medir mil vezes, cem vezes, dez vezes uma mesma grandeza. Então, o que a norma, o nanó, a norma brasileira faz, até por conta do bom senso e não diminuir muito a velocidade dos levantamentos topográficos, foi desenvolver o método das repetições ou o método de Bessel, que diz que a gente tem que medir pelo menos três observações em campo. Eu medir uma distância, eu medir três vezes. Tanto que, quando a gente está trabalhando com a estação total, a gente já ajusta a estação total para que ela faça medições de três medições, medir uma distância três vezes e já apresenta para nós a média aritmética das três medições. O que fica gravado no registro da estação total é a média aritmética de três medições, já obedecendo o método de Bessel. Agora, os ângulos, eles não se medem sozinhos. A gente vai ter que medir o ângulo uma vez, duas vezes, três vezes e aí achar a média desses ângulos. Bem, e como é que a gente descobre qual é o valor mais plausível para uma determinada observação? Bem, a gente usa o conceito de média ponderada. Se eu tenho várias séries de observações, se eu tenho uma única série de observações, eu uso o erro médio quadrado da média aritmética para saber qual foi o conjunto de observações que errou menos. Mas, se eu tenho diversas e quero saber, dentre essas diversas séries de observações, qual foi o valor mais provável para todas as observações que foram feitas e qual é a sua incerteza e eu uso o conceito de média ponderada, que nada mais é do que atribuir um peso para cada observação, para cada conjunto de observações. E, obviamente, eu vou saber que eu tenho aqueles que erraram mais, aqueles que erraram médio e aqueles que erraram menos. E, como eu vou atribuir um peso, eu vou fazer com que todas as observações entrem na minha média, mas aqueles que erraram mais, o peso deles seja menor, aqueles que erraram médio, o peso deles seja irregular e aqueles que erraram menos, o peso deles seja maior. Ou seja, vai contribuir mais para o meu valor médio aqueles que erraram menos. Ou seja, inversamente proporcional ao tamanho do erro que cometeu. Eu vou ensinar vocês na prática a fazer erro. E o erro médio quadrático da média ponderada é similar ao erro médio quadrático da média aritmética, só que leva em consideração os pesos também. Bem, eu preciso falar para vocês, como vocês não tiveram aulas práticas, eu tenho que falar para vocês o que é o método das direções e o método de Bessel que eu citei há pouco e que a gente vai usar no exercício que a gente vai fazer já já. Bem, ele vem descrito na NBR 13.133. Eu copiei exatamente o que está lá na norma, fica um texto gigantesco, mas eu tirei daqui algumas informações que são importantes. O método das direções é um método de medições angulares horizontais com visadas em direções determinantes, na sua posição direta e na sua posição inversa. Então, a gente faz isso onde a gente vai fazer pelo menos três observações. Para sintetizar de forma mais clara isso, eu precisaria de um teodolito. Eu não tenho um teodolito aqui em casa e eu não fui buscar nenhum lá no LAG, na UFC, porque eu não queria. Vai que tenha algum contaminado de coronavírus e eu não quis ir. Então, eu vou me esforçar bastante para vocês olharem para essa transparência e se sentirem com um teodolito na mão, com uma estação total na mão e tentarem entender. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês, olhem para essa transparência e vejam para esse slide que eu tenho aqui a figura de um teodolito, na verdade, uma estação total. Esse foi colocado com dois círculos verticais e um aparece aqui, desse lado, esse é um círculo vertical e esse aqui é um outro círculo vertical. Mas ele foi colocado só para exemplificar o que eu vou dizer para vocês. Na vida real, os teodolitos eletrônicos e as estações totais e os teodolitos ópticos mecânicos têm um limbo vertical apenas de um lado do meu equipamento. Ok? Beleza. Eu vou aqui conceituar para vocês os eixos desse equipamento. Então, eu tenho um eixo principal que é esse eixo verde, esse eixo VV, aqui, é o eixo principal que é um eixo vertical que passa pelo centro geométrico do meu equipamento e lá embaixo coincide com o ponto topográfico. É o que faz a gente centralizar o equipamento. Esse é o eixo principal que é vertical. Eu tenho um eixo secundário representado aqui por essa linha KK que é este em vermelho que é o eixo de rotação dessa luneta. Essa luneta gira e à medida que ela gira imagina que isso é a luneta e que isso aqui é o eixo de rotação. Ela gira assim, esse eixo aqui é o eixo de rotação ou é o eixo KK da luneta. Ele é chamado de eixo secundário e ele deve ser ortogonal ao eixo principal. Então, o eixo verde, o eixo vermelho, ou seja, o eixo VV e o eixo KK devem ser perpendiculares entre si. Ok. Existe um outro eixo importante que é esse em azul que é o eixo ZZ que a gente chama de eixo de colimação ou eixo de linha divisada. Como é que é fazer esse negócio aí? colimação ou linha divisada. Fica mais simples. Que é o eixo que coloca a luneta paralela aos lados do ângulo que eu quero medir. Então, sempre que eu estou olhando o eixo de linha divisada, está nessa direção. Ok, então. Uma coisa importante que eu preciso para definir esses eixos, agora eu vou tirar a casca desse equipamento e vou deixar esse equipamento nu. Essa figura, então, aqui, é esse mesmo equipamento só com os dois limbos. O limbo vertical que está bem aqui onde eu meço ângulos verticais e o limbo horizontal que está bem aqui embaixo dentro do equipamento que é esse aqui onde eu meço ângulos horizontais. Esqueçam o ângulo vertical que ele não vai fazer diferença para a gente agora. Vamos nos concentrar apenas no limbo horizontal e vamos fazer uma comparação deste limbo horizontal com este transferidor que eu coloquei aqui do lado. Este limbo horizontal é um disco graduado que vai servir para a gente fazer as leituras dos ângulos horizontais. Ok? Ok. Eu posso fazer leituras que eu chamo aqui de leituras do tipo direta. Então, leituras em posição direta é o LPD ou leituras em posição inversa é o LPI. Como é que eu sei se eu estou fazendo as leituras de posição direta com a luneta de cabeça para cima ou as leituras na posição inversa ou invertida ou indireta com a luneta de cabeça para baixo? Bem, agora eu preciso saber quando é que a luneta fica de cabeça para cima e quando é que ela fica de cabeça para baixo. E para isso eu vou precisar saber da posição onde se encontra o meu limbo vertical e dos três eixos. Imagine que isso aqui é o ocular onde a gente mete o olhão para fazer as leituras e isso aqui é a objetiva da nossa luneta. Este conjunto todo aqui a gente chama de alidade. Ok. Então, a carcaça que é a alidade do meu equipamento ele tem um limbo vertical. Se eu coloco o meu olho bem aqui na ocular para fazer a leitura e o meu limbo vertical ou o meu disco de medição de ângulo vertical está do lado esquerdo do operador eu estou na posição direta da luneta. Então, associei coração do lado esquerdo se o limbo vertical está do lado esquerdo e eu estou com o ocular para o meu lado eu estou na posição direta. Então, se eu estou com o olho bem aqui desse lado eu estou na posição direta da luneta. Agora, essa luneta gira. Vamos dar um tombamento de 180 graus nessa luneta. Vamos girar ela aqui. A minha ocular agora vai ficar para este lado. Ok? Se a ocular ficar para este lado é aí onde está o meu ponteiro que vocês vão meter o olho porque esta ocular agora está desse lado de cá. Considerando que ela está deste lado de cá agora o meu limbo está do outro lado está do lado direito. Este mesmo limbo ficou aqui mas ele está do lado direito de quem observa porque eu estou com o olho aqui este é o meu lado direito este é o meu lado esquerdo meu limbo permaneceu aqui se o meu limbo vertical permaneceu aqui e eu estou com o olho na ocular e agora ele está do meu lado direito aí eu estou na posição invertida. Vocês vão aprender melhor isso quando estiverem na prática porque vocês precisam de um equipamento para poder fazer isso. Eu exemplifiquei aqui que aqui a gente faz a leitura direta aqui a gente faz a leitura indireta ou invertida. Vamos olhar agora para este transferidor aqui como se ele fosse o limbo do nosso equipamento. Imagine que eu zerei nessa direção aqui está no zero o meu limbo horizontal. Aqui a minha posição inicial aqui a minha posição final. Na leitura direta eu fiz esta leitura daqui para cá este foi o meu ângulo. Na minha leitura invertida indireta inversa eu vou ler este mesmo ângulo só que no quadrante que ele é oposto se este aqui é o primeiro quadrante este aqui é o terceiro quadrante e este ângulo aqui ele deveria notem o tempo verbal que eu utilizei ele deveria se eu não tivesse cometido ter tempo nenhum é o futuro do pretérito ele deveria ter o mesmo tamanho deste aqui ó professor mas ele não tem ele deveria ter mas ele não tem porque a gente erra pelos três erros que eu falei para vocês então na verdade este ângulo LPI aqui a leitura na posição indireta é o nosso a leitura na posição direta mais 180 graus ou seja o mesmo ângulo ângulo lido no quadrante que ele é oposto ok bem entendido isso vamos fazer o nosso primeiro exemplo prático e eu vou pedir a vocês que cada um de vocês pegue a sua calculadora agora vou dar para vocês 30 segundos a partir dessa batida de mão saiam correndo abram a mochila a bolsa a gaveta peguem a calculadora de vocês e coloquem do lado do ladinho de vocês onde vocês estão assistindo essa aula que vocês vão precisar usar a calculadora aliás eu já falei para vocês na primeira aula falei falei na aula presencial e falei também na aula anterior vocês tem que ter muita muita intimidade com a calculadora de vocês para fazer isso vocês tem que exercitar ela tem que estar coladinho em vocês é como a roupa íntima tem que estar muito junto vocês vocês a calculadora de vocês tem que ser uma mesma coisa ela tem que ser uma extensão da mão de vocês ok acabou o tempo todo mundo com o calculador aí alguém responde sim quem falou quem respondeu sim aí gente só queria agradecer obrigado vamos usar vamos usar o nosso exemplo prático a gente vai passar aqui por um exemplo que vai resolver ele todo eu vou passar uma terceira atividade hoje para vocês lembrem essas atividades todas tem que ser postadas e agora elas não vão ser mais postadas no drive porque eu já decidi que não vou mais usar o celular eu vou usar o google classroom e eu já coloquei essas vocês devem ter recebido os e-mails que essas atividades estão abertas e vocês vão ter uma semana para resolver isso aqui e postar lá no portfólio de vocês no google classroom aqueles que já postaram das atividades 1 e 2 lá no google drive eu queria pedir que repetissem a postagem lá no google classroom para ficar tudo lá e as aulas para vocês terem feedback porque eu corrijo lá mesmo e devolvo o feedback para vocês de onde é que está certo onde está errado o que vocês fizeram de errado ok bem voltando aqui ao nosso exemplo prático ao final da aula eu vou passar um exemplo parecido com esse aqui só que com outras medidas para que vocês resolvam e essa vai ser a atividade 3 de vocês mas vamos resolver essa aqui e vamos entender primeiro o contexto o que é isso aí bem um grupo de alunos de engenharia e esses dados são reais eram alunos meus de prática usou o método de Bessel mesmo que eu acabei de explicar para vocês e está descrito na INBR 13133 para fazer uma série de observações sendo que cada um dos três alunos fez três medidas angulares que resultou na planilha que aparece aí abaixo para vocês deu para entender? eu tinha um ponto topográfico um teodolito dois pontos topográficos lá com duas balizas em cima deles e eu tinha um ângulo entre essas duas balizas o equipamento era o mesmo e eu mudei três vezes de operador que eu chamei de aluno 1 aluno 2 e aluno 3 quando o aluno 1 estava lá para ler esse ângulo ele leu o mesmo ângulo na posição direta basculou a luneta leu na posição invertida desbasculou a luneta e ficou na posição direta novamente e leu o mesmo ângulo ou seja os três alunos cada um fazendo três leituras leram o mesmo ângulo de tal sorte que três alunos três leituras cada um eu tenho nove leituras nove observações do mesmo ângulo agora eu quero que vocês usem a teoria dos erros para responder as seguintes perguntas qual foi a melhor série de medidas e quando eu falo melhor é não saber do valor real desse ângulo é dizer é que vocês apliquem a teoria dos erros e aqueles indicadores que a gente já mostrou para vocês nos slides anteriores para determinar se o aluno 1 o aluno 2 e o aluno 3 dos três qual foi que errou menos ou seja qual é o conjunto de medidas mais precisas certo depois que vocês acharem tudo isso e me disserem qual dos três alunos errou menos eu quero que vocês também apliquem a teoria dos erros já aplicando o conceito de média ponderada para dizer qual é o valor mais provável dessas nove observações ou seja considerando as três observações do aluno 1 as três observações do aluno 2 as três observações do aluno 3 qual é o valor mais provável dessa grandeza e qual é a incerteza que está associada a este valor como é que a gente faz isso peguem a calculadora de vocês e vamos conversar a trabalhar vamos lá tem uma tecla na calculadora de vocês que tem uma bolinha um apóstrofe e dois apóstrofes juntos que está provavelmente do lado esquerdo superior aqui assim mais ou menos não a primeira a de cima mas na segunda linha é uma tecla de decimalização e sexagesimação o que significa isso toda vez que eu vou trabalhar com ângulos sexagesimais a gente mede na topografia ângulos sexagesimais o que são ângulos sexagesimais não tem nada a ver com sexo não tem nada a ver com sexi sexagesimais são ângulos medidas angulares com base 60 ou seja subdivididos os seus subdivisores estão com base 60 se eu pegar um grau e dividir em 60 partes eu tenho um minuto se eu pegar um minuto e dividir em 60 partes eu tenho um segundo quando a gente estiver falando da aula de ângulos que vai ser mais à frente a gente a gente vai voltar a esse assunto de medidas sexagesimais ok mas o fato concreto é que a gente mede ângulos no formato sexagesimal no campo os nossos teodolitos as nossas legislações notais medem ângulos em grau minuto segundo ok o computador e a calculadora não sabem trabalhar em ângulos sexagesimais eles sabem trabalhar com ângulos em ângulos decimais e o computador em ângulos em radianos então a gente precisa converter essas unidades e essa teclazinha aí que eu falei pra vocês que vocês já devem ter achado ela faz essa conversão alguém que achou aí fala pra mim achei achou a tecla eu estou esperando que o resto ache também e aí vamos fazer o seguinte eu queria que vocês fizessem a seguinte a seguinte conta que não tem nada a ver com esses números que eu estou aqui é só pra vocês exercitarem agora a decimalização de ângulos sexagesimais na calculadora de vocês cliquem 30 ou seja 3, 0 e apertem essa tecla eu estou dizendo aí que eu inseri na calculadora 30 graus depois cliquem 30 3, 0 novamente e apertem novamente essa tecla a segunda vez que vocês apertarem a tecla numa operação ela vai entender que agora vocês estão colocando os minutos agora cliquem 0, 0 e apertem novamente a tecla a terceira vez que vocês estiverem colocando ela vai entender que vocês estão inserindo os segundos igual o que apareceu aí no visor de vocês alguém fala pra mim alguém fala por favor pelo amor de Deus professor repete-se o grau não vai pra minutos e segundos ele fica tudo em grau sim não amigo é só a tecla isso serve pra todo mundo eu preciso que vocês interajam comigo que é pra eu poder tirar as dúvidas de vocês que vão ser de todo mundo embora apareça tudo bolinha lá a máquina sabe que a segunda vez que você apertou é minuto e a terceira vez é segundo isso é uma questão de configuração das máquinas sobretudo porque as máquinas a maioria que a gente tem aqui elas são máquinas xing-ling são máquinas que foram fabricadas são cópias baratas de uma máquina real então não imaginem que vocês tenham uma Cássio a maioria das máquinas de vocês é uma Cássio que foi vendida por um chinês pra um comerciante no beco da poeira que foi vendida pra vocês por 25 reais não é uma Cássio italiana que seria vendida por 50 dólares mas ela está muito bem você está desfazendo da minha máquina não gente estou só dizendo porque que aparece grau, grau, grau e não grau, minuto e segundo ela vai fazer a conta muito bem só que lá não vai aparecer grau, minuto e segundo ela vai aparecer grau, grau, grau mas você sabe que é grau, minuto e segundo ok? beleza então vocês devem ter aí 30 grau 30 ponto 30 ponto zero zero como é que eu sei quantos quantos graus decimais equivale 30 graus 30 minutos zero zero segundo basta que vocês apertem novamente nessa tecla de bolinha apóstafa dois apóstafes apertem nela deve aparecer agora 30,5 graus pronto obviamente como 30 graus 30 minutos e zero zero segundo são 30 graus e meio 30 graus porque 30 minutos equivale a meio grau e não tem zero zero segundo então não tem mais nada então 30 graus 30 minutos e zero zero segundo equivale a 30,5 graus decimais então a máquina já vai conseguir trabalhar com isso todo mundo conseguiu fazer isso aí viu beleza aí sim pronto facinho facinho né mamão com mel beleza vamos agora para o nosso exemplo a gente vai precisar dessa informação aí essas são coisas que não estando com vocês fica muito difícil de mostrar mas vamos tentar fazer o possível aqui só vocês seguindo a minha voz ou alguma figura que eu coloque aqui a próxima vez que eu der essa aula eu vou colocar a figura de uma máquina aqui para apontar qual é a tecla certinha me correu isso agora bem vamos lá vamos pegar o aluno 1 que eu estou chamando de primeira série de medidas eu disse agora que cada aluno fez 3 3 medidas mas eu tenho aqui 6 valores por que eu tenho 6 valores porque eu tenho que fazer uma leitura inicial e uma leitura final no primeiro caso eu estava fazendo na posição direta do operador do equipamento para o operador e ele zerou o limbo ou seja na leitura inicial ele botou 0 grau 0 minuto 0 segundo e aí ele deixou o zero parado lá nessa direção virou só a luneta com o limbo ficando parado nessa direção quando ele chegou na direção da outra baliza para eu fazer a leitura de um ângulo ele leu lá no limbo e no limbo apareceu 55 graus 33 minutos e 10 segundos qual é a leitura do ângulo que ele fez? o ângulo final menos o ângulo inicial como o ângulo inicial já é 0 a leitura do ângulo que ele fez a primeira leitura dele foi 53 graus 33 minutos e 10 segundos ok? ficou entendido isso aí, né? tá certo vamos entender agora como foi que ele fez a segunda leitura ele foi lá basculou a luneta colocou na direção do ângulo inicial e leu 180 graus 0 minuto e 34 segundos opa já tem um problema qual é o problema? por conta dos três esse aluno foi a primeira vez que ele estava fazendo essa leitura nesse equipamento então é normal que ele errasse muito foi a primeira aula de leitura angular aula prática de leitura angular ele leu agora ele está na direção inicial com a luneta invertida e leu 180 graus 0 minuto e 34 segundos ora se na posição inicial a leitura dele foi 0 graus 0 minuto e 0 segundo o fato apenas de bascular a luneta invertendo a posição da luneta em relação à idade deveria fazer com que ele chegasse na leitura inicial em 180 graus 0 minuto e 0 segundo o que faz com que ele tendo lido 180 graus 0 minuto e 34 segundos faz com que ele já tenha acumulado apenas de bascular a luneta um erro de 34 segundos entenderam aí? ok então a leitura inicial dele é 180 graus 0 34 e a leitura final dele quando ele chega na posição final de leitura do ângulo 235 33 17 fazendo a diferença agora entre o ângulo final e o ângulo inicial na posição inversa ele encontra o mesmo ângulo mas só que com uma outra medida de 55 graus 32 minutos e 43 segundos que é diferente da primeira que ele teve o ângulo é o mesmo mas ele já tomou a mesma pessoa com o mesmo equipamento só fazendo leitura na posição direta na posição inversa ele já teve duas observações diferentes eu falei pra vocês tudo que a gente mede está errado nessa hora vocês devem estar com a boca assim pois é isso acontece nas melhores famílias com os melhores medidores com os melhores equipamentos vamos a terceira leitura o aluno 1 voltou o equipamento desbasculou a luneta voltou pra posição direta só que agora ele não teve o cuidado de colocar pra fazer a leitura inicial o seu limbo zerado ele colocou numa posição qualquer ué professor esse 311 49 37 saiu de onde? ele mexeu o equipamento dele em qualquer posição só que estava na posição direta foi lá pro ângulo inicial pra fazer a leitura estava numa posição qualquer ele não se preocupou em zerar o equipamento na leitura inicial como foi da primeira ok? e pode fazer isso pode aliás deve fazer isso a norma obriga a gente obriga não a norma orienta a gente a fazer leituras desse jeito sem zerar no primeiro ué professor mas é tão facinho quando eu zero o equipamento já calcular o ângulo final porque o ângulo inicial já era zero quer dizer o ângulo final já é o ângulo que eu li pois é mas essa facilidade não se esqueçam de uma coisa vocês serão engenheiros e engenheiras vocês até farão algumas medidas provavelmente se forem engenheiros de campo topográficas mas a regra geral é que vocês terão uma equipe de topografia trabalhando para vocês o que vai fazer com que quem está lá fazendo as medições não seja você seja um topógrafo seja um técnico seja um tecnólogo seja alguém que não está gerenciando a obra e você está gerenciando a obra por preguiça para aumentar a produtividade dele porque topógrafo ganha por produtividade muitas vezes eles não fazem as três leituras na posição direta inversa e direta novamente o que eles fazem é uma leitura e inventam as outras e se ele zerar o ângulo inicial isso faz com que ele tenha uma facilidade muito melhor para inventar produzir artificialmente resultados da primeira, segunda e terceira leitura o que ele faz então é só mudar aqui na casa dois segundos um segundo para mais um segundo para menos para poder ajustar as leituras vocês entenderam a jogadinha do povo brasileiro e para que isso não ocorra como você quer que ele leia mesmo os ângulos para ter um trabalho mais preciso e com menos erros a norma brasileira nos quebra esse galho orientando que os ângulos não devem ser zerados inicialmente para não facilitar a inclusão de medidas artificiais nas leituras de campo ok beleza temos um problema aqui notem que na primeira leitura licença tomei água novamente na primeira leitura que é a posição direta na segunda leitura que é a posição inversa a gente fez o ângulo final menos o inicial encontrou o ângulo medido o ângulo final menos o ângulo inicial encontrou o ângulo medido tentem fazer o ângulo final menos o ângulo inicial aqui na posição indireta novamente que vai dar um problema vocês pegarem 7 graus 17 minutos e 33 segundos menos 311 graus 49 minutos e 37 segundos vai dar um ângulo negativo e nós não trabalhamos com ângulos horários negativos como é que eu faço professor? bem eu vou tentar explicar para vocês porque é que isso aconteceu como eu não fiz esse desenho e deveria ter feito eu vou tentar fazer com uma caneta bem aqui como eu não tenho nenhuma destreza o negócio vai sair errado olhem aqui do lado vai sair feio mas vai dar para vocês entenderem imaginem que esses são os 4 quadrantes de um língua topográfico e imaginem que isso aqui é um círculo topográfico o senhor deve ser meio retardado o senhor tem dislexia o senhor não consegue desenhar direito eu não consigo desenhar direito nem com o mouse nem consigo desenhar direito com a caneta eu comprei até uma mesa digitalizadora e não consigo desenhar direito com a caneta dela bem talvez eu tenha que treinar mais ou tenha que usar alguma outra coisa que eu não consigo fazer ainda então eu vou fazer aqui mesmo com o ponteiro do powerpoint para vocês entenderem imaginem a seguinte coisa essa terceira leitura a posição inicial dele foi feita neste quadrante aqui eu tenho 0 aqui eu tenho 90 não é brincadeira não a sua letra está muito ruim no powerpoint eu avisei antes aqui 270 e aqui fecha com 360 ok? então os ângulos horizontais a gente começa aqui 0, 90, 180, 270 e fecha em 360 e começa no 0 novamente ok? 311 é esse ângulo aqui que é um ângulo que está entre 270 e 360 graus 7 graus como aqui é o 0 é um ângulo pequenininho aqui é esse ângulo aqui e o ângulo que eu medi esse 55 graus alguma coisa é este ângulo aqui então ele vai ser a composição deste ângulo em azul mais este ângulo em verde deu para entender, né? então este ângulo em vermelho que é o ângulo que eu estou procurando vai ser este pedaço aqui mais este pedaço aqui como é que eu acho este pedaço aqui? se eu subtrair de 360 graus que é o círculo topográfico este ângulo inicial que eu medi eu acho este pedaço então 360 que é tudo menos este ângulo vai sobrar este aqui foi o que eu fiz aqui 360 menos 311 49 37 eu vou achar este pedaço em azul quando eu somar com este pedacinho em verde que já é o ângulo que foi lido aqui de 7 graus 17 minutos e 33 segundos eu acho o ângulo todo medido ok? eu espero que vocês estejam usando a calculadora de vocês para fazer estes cálculos 360 graus menos 311 graus 49 minutos 37 segundos igual mais 7 graus 17 minutos 33 segundos igual e vocês tem que ter encontrado o resultado de 55 graus 27 minutos e 56 segundos deu para entender este desenho maluco que eu fiz aí? alguém fala este desenho aqui deu para entender? sim é muito engraçado depois eu vou tirar a onda com vocês esse negócio de sim não isso parece aqueles programas do Silvio Santos onde a pessoa está com um tapador de ouvido dentro de uma caixinha isolada e ele vai ganhar algum premio e a pessoa diz sim não sim vamos voltar aqui para o nosso assunto bem, agora eu tenho os três valores o valor da primeira medida da segunda medida e da terceira medida agora vocês vão somar os três na calculadora de vocês aí some aí 55 graus 33 minutos 10 segundos mais 55 graus 32 minutos e 43 segundos mais 55 graus 27 minutos e 56 segundos igual somei as três observações e vou dividir pelo número de observações dividido por três deve aparecer 55 graus 31 minutos 16,3 segundos o que é esse valor? é o valor médio das três observações que vocês fizeram que o aluno 1 fez no caso deu para entender, né? ok agora vamos calcular os resíduos eu fiz uma tabelinha aqui os resíduos às vezes podem ser positivos às vezes podem ser negativos a depender do tamanho da observação que eu fiz por exemplo se eu pegar eu sempre vou fazer o valor médio menos o valor observado se eu pegar o meu valor médio 55 graus 31 minutos e 16,3 segundos aqui menos o valor da primeira observação 55 graus 33 minutos e 10 segundos o valor que eu vou encontrar vai ser de 1 minuto e 53,7 segundos se eu transformar tudo isso em segundos 1 minuto vale 60 segundos se eu transformar 60 mais 53,7 eu vou ter 113,7 segundos negativo então ele cai aqui eu coloco que na observação 1 o primeiro resíduo ele é um resíduo na coluna negativo de 113,7 segundos note que eu estou transformando tudo em segundos para trabalhar numa mesma unidade não em minuto e segundo fazer a mesma coisa da segunda observação o valor médio menos a segunda observação 55,31,16,3 menos 55,32,43 vou encontrar novamente um valor negativo de 96,7 segundos na verdade eu vou encontrar 1 minuto e 36,7 segundos que dá 96,7 segundos vou fazer agora com a terceira observação o valor médio 55,31,16,3 menos o valor da terceira observação 55,27,56 notem que pelo fato da terceira observação ser menor que a observação média coisa diferente dos outros dois agora eu vou ter um resíduo positivo de 200,3 segundos ou seja 3 minutos e 20,3 segundos que equivale a 200,3 segundos só que agora positivos nesta coluna aqui eu vou levar ao quadrado esse valor que dá isso aqui esse valor que dá isso aqui esse valor que dá isso aqui notem que independente de ser positivos ou negativos quando eu elevo o quadrado fica tudo positivo e aqui embaixo eu vou somar isso com isso com isso aqui eu somei os erros negativos aqui eu somei os erros positivos e aqui eu somei os erros quadrados este aluno fez uma série de medidas com 62.398,67 segundos quadrados esse foi o erro quadrado que ele cometeu ok? tá certo? beleza e qual foi o erro que o segundo aluno que não vamos ainda calcular aqui a medida de desempenho do primeiro aluno bem com aquela tabela que a gente acabou de observar eu quero calcular o indicador de qualidade dele e o indicador de qualidade dele é o erro médio quadrático da média aritmética mas eu posso também calcular o erro médio aritmético eu posso calcular o erro médio quadrático para uma observação mas o que vai indicar a qualidade das três observações é o erro médio quadrático da média aritmética que nada mais é e eu já defini essa equação para vocês do que mais ou menos a raiz quadrada da somatória quadrática dos erros que é esse valor bem aqui dividido pelo número de observações que multiplica o número de observações menos um ou seja, dividido por seis porque aqui eu tenho três que multiplica três menos um dá dois três vezes duas seis então vou pegar esse valor aqui e vou dividir por seis e vou encontrar tirar a raiz quadrada e vou encontrar aí 101,98 segundos ou um minuto e 41 segundos então este indicador aqui eu posso dizer que o aluno 1 em média teve uma medida de 55 graus 31 minutos 16,3 segundos que é a média das três medidas deles com uma incerteza associada a ela de mais ou menos um minuto e 41,98 segundos vamos fazer a mesma brincadeira para os alunos 2 e para o aluno 3 então o aluno 2 agora tem esse conjunto de medidas vou fazer isso menos isso deu isso aqui isso menos isso deu isso aqui e novamente eu tenho um problema aqui porque como é na posição inversa eu estou com o ângulo no quarto quadrante se eu fizer isso menos isso vai dar um ângulo negativo então eu vou pegar 360 menos isso e somar com isso aqui exatamente como eu fiz lá e eu vou encontrar as três medidas para cada para cada as três medidas feitas com o mesmo ângulo pelo aluno 2 quando eu somar isso com isso com isso e dividir por 3 eu vou encontrar o valor médio das observações para o aluno 2 quando eu pegar o valor médio e subtrair de cada observação eu vou encontrando os resíduos positivo para a primeira observação negativo para a segunda e positivo para a terceira quando eu elevar o quadrado e somar tudo isso eu vou encontrar um erro um desvio quadrático aqui de 6.093 vocês acabam de ver que o aluno 1 errou 62.000 esse aqui errou só 6.093 segundos quadrados esse já errou muito menos 10 vezes menos para encontrar o indicador de qualidade dele eu tenho que encontrar o erro médio quadrático da média aritmética então eu pego isso que eu acabei de calcular divido por 6 e acho 31,87 segundos notem que 31,87 segundos já é muito melhor do que 1 minuto e 42 segundos aproximadamente então o aluno 2 já está ganhando aqui mas para tirar dúvida vamos para o aluno 3 que era uma aluna notem que esses alunos 1, 2 e 3 eu não coloquei os nomes deles aqui mas eles eram alunos reais como vocês são também essa é a série de observações do aluno 3 que era uma rosa calculei as 3 medidas neste caso aqui eu não tenho que fazer a subtração de 360 porque o ângulo final menos o ângulo inicial já dá para fazer direto porque eu não caí no quarto quadrante eu caí no terceiro quadrante o ângulo dele não é maior do que 270 é maior do que 180 então se eu pegar aqui o ângulo final menos inicial já vou ter o ângulo direto encontro as 3 leituras somo e divido por 3 acho o valor médio depois acho os desvios elevo o quadrado os desvios somo os desvios notem que o desvio quadrático do primeiro foi 62 mil o desvio quadrático do segundo foi 6 mil e alguma coisa e o desvio quadrático do terceiro foi 2 mil o que já dá para a gente 2.144 o que já dá para a gente uma indicação boa de que o aluno 3 errou menos quando eu achar o erro médio quadrático da média aritmética que é pegar esse valor e dividir por 6 eu vou tirar a raiz disso eu vou ter aí 19 segundos o que faz com que o primeiro aluno tenha errado esse é o valor médio do primeiro esse do segundo e esse do terceiro mas o primeiro aluno errou 1 minuto e 42 segundos o terceiro errou aproximadamente 32 segundos o segundo errou aproximadamente mais ou menos 32 segundos e o terceiro mais ou menos 19 segundos então nessa história não tem ninguém certo todos errados então quando eu digo qual é o melhor conjunto de medidas eu estou perguntando qual é o conjunto de medidas menos errada ou mais precisa e a resposta aí é que o aluno 3 ou a aluna 3 errou menos do que os outros dois o que a gente aprende com isso a gente aprende com isso que o aluno 1 que não teve experiência nenhuma nem aprendeu com o erro de ninguém errou muito o aluno 2 que já aprendeu com os erros do aluno 1 porque ele estava lá olhando o aluno 1 fazer e o professor orientá-lo já aprendeu alguma coisa errou menos e o aluno 3 que aprendeu com os erros do aluno 2 e que com os erros do aluno 1 errou menos ainda ou seja a gente não só deve tentar errar diferente mas a gente deve aprender com os nossos erros e com os erros dos outros também esse negócio de querer quebrar a cara por mim meu para saber se está certo ou se está errado ou se vai dar errado é um negócio muito complicado então tentem aprender com os próprios erros e tentem aprender com os erros dos outros também ok? para a primeira pergunta a resposta é que o terceiro conjunto de medidas correspondente às medidas do aluno 3 foi o conjunto de medidas mais precisas ou menos erradas ok mas isso não responde para mim a segunda pergunta e a segunda pergunta é qual dentre os nove medidas de valores feitas pelo aluno 1 e pelo aluno 2 e pelo aluno 3 é o valor mais provável desta grandeza deste ângulo que foi medido de 55 graus e alguma coisa e qual é a incerteza que está associada a isso aí a gente lança a mão do conceito de média ponderada e para a média ponderada eu vou precisar de pesos e como o peso vai ser inversamente proporcional ao erro que foi cometido que é para quem errou mais pesar menos e quem errou menos pesar mais eu defini aqui como o peso sendo inversamente 1 sobre a somatória dos erros quadráticos de cada um então o peso 1 notem que aqui ó o indicador aqui ó em segundos o erro médio quadrático em segundos do aluno 1 foi 101,98 segundos então esse valor que eu vou utilizar para calcular os pesos olha lá 101,98 segundos 1 dividido por isso elevado ao quadrado eu vou encontrar o peso do aluno 1 vou fazer a mesma coisa para o aluno 2 vou fazer a mesma coisa pelo aluno 3 notem que inversamente proporcional faz com que o peso do aluno 1 seja menor do que o peso do aluno 2 e o peso do aluno 2 seja menor do que o peso do aluno 3 o peso maior do aluno 3 que errou menos e o peso menor do aluno 1 que errou mais e aqui eu tenho a somatória de pesos e aí eu faço a mesma papagaiada que a gente fez a mesma estratégia o mesmo cálculo que eu fiz para calcular o erro médio quadrático da média aritmética só que agora eu vou calcular o erro médio quadrático da média ponderada então eu vou pegar aqui encontrar o valor médio vou pegar a média de medidas do aluno 1 a média de medidas do aluno 2 a média de medidas do aluno 3 e multiplicar cada uma delas por seu respectivo peso então essa é a média do aluno 1 vezes o peso do aluno 1 a média do aluno 2 vezes o peso do aluno 2 a média do aluno 3 vezes o peso do aluno 3 Vou achar o valor médio das 9 observações Agora, que incerteza é que está associada a este valor médio das 9 observações? Notem que no primeiro caso, cada aluno teve a média de suas 3 observações Agora eu estou achando a média das 9 observações Levando em consideração os 3 alunos Vou pegar o valor médio, subtrair da média do aluno 1 Vou encontrar um resíduo O valor médio da média do aluno 2, encontrar um resíduo Vou pegar o valor médio, subtrair da média do aluno 3, encontrar um resíduo Elevar ao quadrado, vou encontrar aqui Somar tudo isso, vou encontrar um erro quadrático para a média ponderada Da mesma forma, eu vou aplicar o cálculo da equação do erro médio quadrático Só que agora da média ponderada Multiplicando o erro médio quadrático pelo peso Dividindo pela somatória do peso, que multiplica em n menos 1 E isso vai me dar um valor aproximado de 205,17 segundos Ou seja, 3 minutos e 25 segundos E a resposta então, para a pergunta de qual é o valor mais provável De toda a série de 9 medidas É que eu tenho a média ponderada 55 graus, 25 minutos e 19 segundos Se eu levar em consideração as 9 medidas E as 9 medidas não escapam aí de uma margem de erro De mais ou menos 3 minutos e 25 segundos Simples assim A gente pode facilitar a nossa vida Não usando uma calculatura Mas colocando essas equações em uma planilha Excel, por exemplo E aí coloca só a série de observações As equações já estão lá E calcula tudo certinho Que é o que eu recomendo que vocês façam Para resolver a atividade 3 de vocês Agora eu tenho um aluno 4, um aluno 5, um aluno 6 Que leram cada um 3 ângulos na posição direta Inversa e direta novamente Mas notem que este ângulo é diferente Dos ângulos que foram unidos pelos alunos 1, 2 e 3 Então embora as grandezas estejam diferentes O aparelho seja diferente E os alunos sejam diferentes O procedimento é exatamente o mesmo E eu pergunto a vocês Qual a melhor série de medidas Se o aluno 3, o aluno 4 ou o aluno 5 E qual é o valor mais provável Para o ângulo medido Considerando as observações Obviamente com a incerteza que lhe é Característica E aí eu encerro a aula de hoje Pedindo que vocês resolvam essa atividade Se fizerem na calculadora Escrevam Fotografem e mandem para mim fotografado Ou postem lá no Google Classroom Ou Se fizerem no computador Salvem a planilha e enviem para mim lá Queria pedir aí Agradecer a paciência de vocês Gastamos aí uma hora e meia Eu gostaria de ter gastado menos Mas como vocês não tem aula prática Tem algumas conceitos da prática Como o que é a posição direta O que é a posição inversa O que é o método de Bess O que são os eixos do equipamento Que eu tenho que passar para vocês Tentar passar para vocês aqui Para mitigar o fato de vocês não estarem tendo aulas práticas E aí isso demora um pouco mais de tempo E como essa é uma aula muito quantitativa Que depende de cálculos Ela normalmente demora um pouco mais Mas Era isso Queria agradecer a vocês Até a aula da semana que vem E aí E aí Obrigado.